salve salve rapaziada emerson luiz com mais um vídeo pra vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 telecom aqui no youtube a galera que vem deixando seus likes nos vídeos o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando aqui no whatsapp para contratar a partir de serviços de consultoria de configuração online para sua rede para o seu provedor e para sua empresa e também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em vídeo aula conteúdo privado e particular aqui no canal muito obrigado a todos vocês graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa e com isso galera sempre que posso tento criar mais conteúdos mais vídeo aulas conteúdos free aqui para vocês no canal né e aí compartilhar também os cursos de vídeo aula e agora a gente está no mês de novembro né para quem não viu alguns vídeos aí falando da promoção eu vou começar a soltar os vídeos de promoção do black friday de novembro de 2023 beleza olha só pessoal primeiro eu vou mostrar para vocês aqui o conteúdo os conteúdos dos cursos né curso de vídeo aula conteúdo 100% em vídeo aula particular privado no youtube então o curso é 100% em vídeo aula tá o acesso você vai acessar pelo youtube então você consegue acessar em qualquer lugar só clicar no link já vai abrir o vídeo no youtube para você assistir pacote completo qual que a é a promoção de black friday pacote completo com os 27 cursos todo o pacote todos os cursos que eu tenho em vídeo aula até o momento tá são 27 cursos por apenas 300 reais isso mesmo você vai levar né na black friday agora de novembro de 2023 tá você vai levar aqui pacote completo com 27 cursos por apenas 300 reais 300 reais você pode fazer o pagamento via pix beleza na minha conta ou pode fazer o pagamento de cartão de crédito utilizando o picpay né para quem utiliza o picpay né é tranquilo tá e para quem utiliza o picpay você vai poder comprar também utilizando o seu cartão de crédito e consegue parcelar direto com o picpay beleza então o que que tá acontecendo black friday aqui no canal né você vai levar o pacote completo com todos esses cursos em vídeo aula por apenas 300 reais ao preço padrão de cada curso é 297 reais cada curso e vídeo aula na black friday de 2023 você vai levar todo o pacote todos os 27 cursos por apenas 300 reais pessoal né cadê aqui ó por apenas 300 reais você vai levar todo o pacote completo tudo as todas as vídeo aulas 27 cursos tá com 27 cursos por apenas 300 reais pagamento via pix ou cartão de crédito se você tiver o picpay beleza e aí né como funciona as vídeo aula vídeo aula 100% passo a passo para você aprender a configurar né o que você precisa por exemplo hoje você quer aprender a configurar uma vpn eu sou gostaria de configurar vpn né interligar empresa matriz filial não sei fazer isso tem um curso aqui passo a passo para você a mas agora eu quero configurar um load balas na versão 7x do microtec tem aqui ó vários cursos de load balas aqui né dhcp pppoe link dedicado ip fixo tá tudo aqui a quero configurar microtec para trabalhar com hotspots e gerar vouchers né dentro do microtec para vender internet por tempo aqui o curso número 26 a legal mas agora eu quero aprender a fazer um failover failover quero deixar um link funcionando e quando esse link parar de funcionar o segundo link vai assumir a conexão de rede e aí vai funcionar né e vou ficar com internet nem vou perceber que a primeira internet caiu curso microtec failover então galera é muito conteúdo se você quer aprender se você quer obter conhecimento você pode configurar uma rb 750 uma 760 uma 3011 uma ccr qualquer router board microtec você consegue configurar para você falar comigo para você entrar em contato comigo basta você me adicionar aqui no whatsapp o whatsapp é o 11 9 80 29 22 50 beleza quer falar comigo me adicionar no whatsapp para consultoria online para configurar sua rede ou para você adquirir curso em vídeo aula quem tem interesse em aprender né não pode perder essa oportunidade de levar o pacote completo da black friday aqui de novembro de 2023 tá black friday pessoal tá valendo muito a pena né 300 reais né eu fiz um vídeo foi ontem de ontem né pessoal que viu o vídeo meu pessoal já pegou na hora né nem pensou duas vezes algumas pessoas pegou no cartão usando o picpay ela falou meu é não vou perder essa oportunidade né todo o pacote por 300 reais vale muito a pena entendeu então você pode chegar no cartão de crédito basta você ter o picpay cara não tem o picpay pega o seu celular pega o seu celular o que você vai fazer você pega o celular baixa o aplicativo do picpay cadastra os seus dados direitinho seu nome seu endereço seu rg seu cpf seu e mail aí depois que cadastrou você vai confirmar os seus dados na sequência você vai lá e cadastra o seu cartão de crédito para você poder fazer pagamento para as pessoas né que você ou para o lugar que você quer comprar entendeu e aí dessa forma o legal do picpay que você pode tanto comprar com o cartão de crédito cadastrado no picpay ou você pode até receber das pessoas né que é o meu caso eu vendo curso em vídeo aula e consultoria eu aceito cartão de crédito também na consultoria tá então o legal do picpay que você consegue parcelar tem 12 vezes tem juros juros tem juros mas você consegue parcelar mas você paga uma taxa de juros lá para eles por quê porque você tá utilizando o serviço deles entendeu eles são gator de pagamento onde você vai pagar para eles e eles vão me pagar então eles vão cobrar de mim uma taxa por tá utilizando o serviço deles vão cobrar de você uma taxa também né para você tá utilizando serviço deles né e se você quiser parcelar você também vai né pagar uma taxinha aí desse parcelamento mas é como eu tô falando para quem quer tem a opção de comprar com cartão vale a pena porque você consegue parcelar ali não ficar pesado para você beleza então lembrando promoção de black friday começou aqui no canal tá black friday em novembro tá black november né aqui curso de microtique né você vai levar o pacote completo pacote completo com todos os cursos em vídeo aula pessoal todos os conteúdos que estão aqui ó 27 cursos em vídeo aula pacote completo por apenas 300 reais e aí vamos fazer o seguinte vamos supor que se você paga 300 reais divide ele por 27 que é o total de cursos você vai estar pagando 11 reais e 11 centavos em cada curso em vídeo aula aí vou mostrar para você aqui ó acabou black friday o preço volta do preço padrão 297 reais é o preço padrão de cada curso se você quer participar que aproveitar essa promoção levar o pacote completo lembrando esse pacote completo tem curso básico avançado aí vai depender de você estudar aprender praticar e se tornar um cara bom no que você quer ser bom entendeu se você quer ser bom em essa configuração de microtique com esse conteúdo você vai ter conteúdo básico avançado e aí para vocês terem uma ideia uma noção meu dia a dia fazendo consultoria para várias pessoas no brasil fora do brasil com essas configurações que estão aqui cada serviço que tá aqui vai te dar um lucro muito interessante muito bom por exemplo o de balas em torno de 600 reais para você configurar o de balas reais a vou configurar ali né um cgnat para uma empresa de um provedor eu 700 a 1200 reais dependendo do cgnat você vai fazer então dá sim para você ganhar dinheiro com isso também pessoal né vendendo vendendo serviços prestando serviço para as pessoas que buscam esse tipo de serviço eu todos os dias tem um serviço para configurar aqui dentro do brasil e fora do brasil todos os dias tem pessoas que me mandam mensagem tipo três horas da madrugada duas horas da manhã tipo cinco horas da manhã negócio não para graças a deus e o trabalho que vão fazendo aqui né muitas pessoas vêm buscando esse tipo de serviço online e com isso pessoal né eu comecei a fazer curso na verdade porque alguns clientes meu falou eu ensina aí falando que é faz um cursinho me passa aí ver quando você cobra tal e aí pegou né e aí pegou de uma certa forma que eu comecei a criar os cursos de vídeo aula e aí divulguei com o pessoal aqui no canal muitas pessoas já adquiriram meu conteúdo aqui no canal né e eu fiz uma forma que você pode assistir o conteúdo em qualquer lugar só precisa ter internet conteúdo está hospedado onde dentro do meu né do meu meu canal aqui no youtube onde você tá vendo esse vídeo até uma parte lá que você né quando você compra o curso você serve a playlist você clica na playlist que você recebeu e aí vai abrir o youtube pra você com todos os cursos que você né tá querendo assistir curso 1 é um curso só né é só um curso curso 2 é só um curso então aqui o total são 27 cursos não são 27 vídeo aula são 27 cursos é muito conteúdo é muita vídeo aula para você aprender é isso que eu tô falando depende só de você porque eu já tenho esse conhecimento e muito mais né então se você quer adquirir esse conhecimento você vai precisar assistir as vídeo aulas praticar abrir o ivng instalar o ivng aprender a trabalhar com o ivng o curso meu tem curso aqui que tem passo a passo para você fazer isso é passo a passo mesmo não tem o que reclamar né então tá sendo válido essa promoção de black friday tanto aqui dentro do brasil quanto fora do brasil se você que mora na angola que segue meu canal aqui mora em outros locais aí e segue meu canal né eu falo da angola porque assim tem muitas pessoas da angola que me adiciona praticamente todos os dias né é uma frequência muito grande e aí sempre tô fazendo um serviço pessoal tô vendendo o curso tudo mais né suporte a pessoa fala quero uma consultoria assim então aí fecha o pessoal me paga tudo tranquilo pessoal então para você que tá fora do brasil também e quer adquirir fala comigo no whatsapp lá beleza muito obrigado mais uma vez até o próximo vídeo valeu fui